A Secretaria de Infraestrutura do município de Canindé não tem parado de trabalhar. Só na segunda-feira nós tivemos a assinatura da ordem de serviço para toda a urbanização aqui próximo do CAIC. No entanto, agora vamos falar com o secretário Pedro Feitosa, que fala um pouco a respeito de um balanço geral de todas as atividades realizadas pela Secretaria de Infraestrutura. O secretário, boa tarde. No caso, com relação ao balanço, nós já estamos aqui em um local de atividade que é com relação à implementação de calçamento. Boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui na Palestina fazendo aqui uma análise. Já começamos desde desta segunda-feira, já que é o preparativo, né? Já serviço de drenagem, terraplanagem, para poder fazer a instalação da nova pavimentação da popular Avenida do CAIC. Na sexta-feira passada, a prefeita inaugurou a creche, né? A creche aqui da Palestina e já deu ordem de serviço. Então, desde esta segunda-feira já estamos iniciando aqui, né? Vamos pretender aí, já conversamos com a empresa para terminar a obra no prazo estipulado e seguir em frente. Com certeza, uma benfeitoria muito significativa, né? Que a prefeita Rosário conseguiu aqui para o bairro da Palestina e não vai parar por aí. Então, estamos aqui trabalhando hoje, nessa avenida. E também, vamos ressaltar também as pavimentações do interior, né? Estivemos concluindo agora na localidade de Boa Vista dos Caulas. Estamos fazendo o calçamento dos Targinos, onde também vai ser contemplada uma areninha lá. O governador do estado cedeu essa areninha para o município de Canidé. E também estamos aqui na Palestina. Então, não só na sede, como nos distritos, estamos fazendo todo esse trabalho de infraestrutura que é imprescindível para o bem-estar da população e o tráfego de veículos. Também para adicionar, próximo à sede da infraestrutura, nós temos a Praça dos Conjuntos, que já está todo o vapor, os trabalhos para essa obra. Com certeza. É mais um equipamento conseguido, né? E está pela Secretaria de Infraestrutura, a Praça do Alto do Conjunto. Ali, realmente, vai ficar bastante valorizado, né? É uma praça bastante moderna, que vai favorecer muito a população e usufruir também os equipamentos que serão implementados lá, né? Equipamentos de academia. Realmente, será uma praça bastante moderna. Já está iniciada a obra também. Estamos acompanhando o cronograma para que a obra não atrase. E vamos em frente. Eu acho que Canindé realmente está bastante evoluído em relação à infraestrutura, mediante o que era. E os trabalhos não vão parar por aí. É cada vez avançando. Nós agradecemos as informações, secretário. Diretamente aqui do bairro da Palestina, eu sou João Lucas, para o E Notícia. Obrigado. Obrigado.